Toda mãe de primeira viagem fica na dúvida do que comprar para enxoval do bebê. São muitas opções, mas algumas coisas a criança não precisa logo de início. E aí é possível ajustar o básico ao orçamento. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem da gravidinha Natália Mendonça. Você pode ser uma mamãe de primeira viagem ou já ter outros filhos. Não importa, quando um novo integrante está chegando aí na sua família, você sabe que precisa montar um enxoval. São as roupinhas do bebê, lençol, toalhinha, fralda, enfim, tudo que o seu bebê vai precisar. O ideal para aquelas mamães que são mais organizadas é montar uma lista. Aí pode ser num papel, pode ser aqui no celular. Agora a dúvida que fica é o que tem que ter nessa lista. É isso que eu, mamãezinha aqui, gestante de sete meses, vim descobrir. Nessa hora, nada melhor do que conversar com uma mamãe experiente. A Simone já é mãe da Mariana, de um ano e seis meses. Agora está esperando a Manuela. Coisas básicas, toalha, toalha fralda, que é... Geralmente você compra algumas toalhas, mas elas não são tão boas assim para secar o bebê, por causa da pele e tudo mais. Fralda, de boca a gente pensa que é uma coisa que não vai utilizar e utiliza muito. Ela nem imaginava que poderia engravidar de novo, por isso doou tudo que não usava mais da primeira filha. Uma pessoa passou na minha casa e falou assim, olha, uma pessoa precisa muito. Eu fui lá e doei de coração aberto. Não me arrependi, valeu a pena. A dona Maria é a mãe da Flávia. Quando a filha nasceu, ela estava sem condições para montar um enxoval. Decidiu fazer tudo sozinha. Dinheiro era pouco, né? Quem morava de aluguel lá na casa da senhora que bordava e costurava, ela me ensinou. Eu comecei o da Flávia. Ela gostou tanto que começou a trabalhar com isso. Juntas, elas trabalharam na feira hippie por muitos anos, até montar a primeira loja. Aliás, lojas especializadas em enxoval de bebê costumam oferecer uma lista como essa, com tudo que você vai precisar. Mas é claro que tudo vai depender do orçamento da família. Quando a mamãe chega até a loja e fala, olha, eu tenho tanto para gastar, a gente já vai colocando prioridade nos itens que o bebê não pode ficar sem. Depois a gente vem para aqueles itens que eu falo, itens luxuosos, né? Que dá para você ficar sem ele. Algumas peças são mesmo essenciais. Se você está se preparando, aproveita para tirar uma foto da tela. Para as roupinhas, o ideal é ter bóris de manga curta e manga longa, macacão pijama, meias, calças de algodão, gorrinhos e luvas. Mas atenção para a quantidade de cada peça e para o tamanho delas. É necessário você ter umas peças RN, mas não pode levar muito, porque o bebê cresce muito rápido. Então eu sempre digo para as mamães, leve alguma. As mamães que não levam RN, já começam a comprar do P, às vezes o bebê nasce, naquela primeira semana a roupa fica larga e elas voltam até a loja e falam, Flávia, vou precisar mesmo de um RN. Para o quartinho, você vai precisar de um kit berço, colcha, lençóis com elástico, cobertor, mantas, protetor de colchão à prova d'água, travesseiro, toalha com capuz, coeiro e lencinho de boca. É um produto que você vai para um local e outro e você sempre o bebê está com a babinha, você limpa. Eu estou aqui agora, gente, com uma peça indispensável em qualquer enxoval, que é o coeiro. Esse aqui é 100% algodão e a gente tem aqui dois voluntários, que na verdade são dois bonecos, né gente? Calma, vai ter a hora da experiência chegar. A Flávia está aqui e vai me ensinar primeiro a como colocar, como é que a gente usa esse coeiro. O bebê pode estar com a roupinha ou sem a roupinha? Não, tem que estar com a roupinha. Nos primeiros dias o coeiro é essencial, mas primeiro coloca a roupinha no bebê para depois você montar. O coeiro você vai dobrar dessa forma aqui. Ah, dobra uma ponta do coeiro, gente. Peraí, dobra aqui a pontinha que é onde fica a cabeça do bebê. Aí dobrei. Deitar o bebê nessa posição, né? Meu Deus, a habilidade para segurar a criança desse jeito. Peraí que eu vou dar conta. E esse boneco aqui é bem real, gente. O bichinho é pesado, ó. Coloca a cabecinha aqui e arruma as perninhas. As mamães aprenderem, né? Como que é? Aí você faz a primeira dobra aqui, ó. Sempre deixando a cabecinha para fora. É, deixa de fora a cabecinha para ele dar uma respiradinha. Dobra aqui, ó. Dobra essa pontinha. Aí dobra a ponta. Depois você vem com a outra. Ah, Xim, mas não tem segredo, não? É um charutinho, porque o bebê nos primeiros dias ele fica muito molinho. Então na maternidade, tem maternidade que exige que você leve o coeiro para ficar mais fácil de você pegar. Porque muita gente tem medo de pegar o bebê nos primeiros dias, né? Alguns itens não são essenciais, mas vão te ajudar a ter mais conforto. Olha aí a dona Maria com toda a experiência me ensinando a usar a almofada de amamentação na poltrona super confortável. Dá para ficar sem? Dá. Mas o investimento vale a pena, viu? A Vanessa está grávida de 26 semanas. São quase cinco meses. Época ideal para bater perna. Como a gente ainda está de pouquinho, a barriga está começando a pesar agora. Então é mais tranquilo para poder andar e procurar as coisinhas direitinho. O Breno Augusto, que ainda está na barriga da mamãe, já é muito mimado. O que eu quero levar mesmo é uma roupinha que tenha suspensório, que eu sou apaixonada. De tudo o que você viu até agora, se tem uma coisa que não pode faltar, é muito amor. Está tudo bem aí, né, meu filho? Está tudo bem. Está tudo certo. A Giovana vai ser muito bem cuidada pela Natália. Com certeza. Olha lá, a cara de mamãe já, né, gente? Já fica com carinho de mãe, não tem jeito, né? E a gente entra nesse mundo delicioso da maternidade, não tem como não se apaixonar. Muita fofura, né? Entrar numa loja dessa é perdição.